É Natal na Bahia da Aventura A patrulha canina está cheia de ternura Chai-se na neve correndo a brincar Enquanto o Marshall faz o treino a deslizar Sky voa alto no céu a brilhar Robô constrói bonecos sem parar Rock, recicla e cuida do Natal E uma patina no lago de cristal É Natal, vamos celebrar Com a patrulha canina é só aproveitar Luzes, brilhantes e sorrisos do ar Com Chase e seus amigos tudo vai se iluminar No Natal, vamos juntos cantar Com a patrulha canina é só amar Raider chegou com seu gorro vermelho Trazendo presentes deixando tudo mais belo Everest nas montanhas deslizando feliz Com a patrulha canina o Natal é o que eu sempre quis Cada um ajuda, cada um faz sua parte Com os filhotes o Natal é pura arte Juntos decoram a árvore de Natal Com bolas, estrelas e um brilho especial É Natal, vamos celebrar Com a patrulha canina é só aproveitar Luzes, brilhantes e sorrisos do ar Com Chase e seus amigos tudo vai se iluminar No Natal, vamos juntos cantar Com a patrulha canina é só amar Os filhotes salvam o dia com alegria Neste Natal é pura harmonia Neve caindo a lareira brilhar Com a patrulha canina vamos festejar É Natal, vamos celebrar Com a patrulha canina é só aproveitar Luzes, brilhantes e sorrisos do ar Com Chase e seus amigos tudo vai se iluminar No Natal, vamos juntos cantar Com a patrulha canina é só amar Amar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima